Segundo os bombeiros, o fogo teria começado por volta de 5 horas da tarde do domingo, no fundo de uma das lojas e se espalhado rapidamente. O Eziel é empresário aqui desde 2012. A loja dele também foi atingida. Um colega que mora aqui na região me ligou e aí eu vim direto pra cá. E algumas coisas que deu pra me retirar da loja, eu retirei. E parte que ficou lá foi tudo queimado. Ele ainda não sabe ao certo quanto perdeu em material, mas a estimativa é que só em peças o prejuízo passe de 500 mil reais. É dois andares. O andar queimou e caiu tudo, mas média de 500 mil reais, mais ou menos, de avaliação de mercadoria. Mesmo 14 horas depois do incêndio, ainda sai muita fumaça aqui do local. O corpo de bombeiros esteve aqui e fez a interdição de pelo menos seis lojas, por causa do risco de desabamento. Foi feita essa interdição preventiva até que os proprietários, eles contratem algum profissional, algum engenheiro, pra vir aqui verificar a estrutura e iniciar a reforma de todos os locais atingidos. Uma perícia será feita e vai apontar o que provocou o incêndio.